Item 13, processo 48.534.30.2011.30, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, em face do alto de infração número 70.2012, lavado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação de inconsistências no relatório de informações trimestrais relativo ao primeiro trimestre de 2011. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. Em 13 de julho de 2011, a SFF emitiu o termo de notificação número 102, dada a constatação de envio intempestivo e da inconsistência no relatório de informações trimestrais RIT, da CEAL, relativo ao primeiro trimestre de 2011. Em 8 de agosto de 2011, a CEAL justificou o não cumprimento do prazo e informou que as inconsistências identificadas foram retificadas e ou justificadas. Em 21 de setembro de 2011, a SFF informou a CEAL que a justificativa apresentada com relação ao descumprimento do prazo estava em avaliação e que o RIT reenviado ainda apresentava inconsistências. Em 20 de junho de 2012, a SFF lavou o alto de inflação número 70, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 279.899, representando 0,0363% do faturamento da empresa, pelas inconsistências verificadas no RIT. Em 6 de julho de 2012, a CEAL interpôs recursos administrativos em face do citado alto de inflação, solicitando sua revogação ou conversão da penalidade em advertência. Em 27 de agosto de 2012, a SFF informou que o recurso administrativo interposto não acrescentou quaisquer fatos novos que alterassem seu posicionamento. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, conforme verificado pela SFF, o referido RIT encaminhado pela CEAL possuía 35 inconsistências decorrentes de seu preenchimento incorreto de contabilização incorreta do BMP ou de ambos os casos. Em sua manifestação ao TN, a concessionária resumiu-se apenas a informar que as inconsistências verificadas haviam sido retificadas ou justificadas. Dessa forma, não questionou a não conformidade identificada. Posteriormente, a CEAL alegou que essa não conformidade se deveu ao fato de ter enviado para a ANEL um arquivo em fase de elaboração, ao invés do arquivo eletrônico correto, sendo que apenas quando do recebimento do TN é que teria identificado esse equívoco, tendo enviado logo na sequência ao arquivo correto, cumprindo a determinação da SFF. Entretanto, mesmo após a revisão do RIT, esse continuou a apresentar 11 inconsistências. Nesse contexto, a SFF aplicou a CEAL a penalidade de multa, considerando a infração prevista no inciso 4 do artigo 6º da Resolução 63 de 2004. As justificativas encaminhadas pela concessionária no âmbito do seu recurso administrativo não acrescentaram fatos novos que pudessem alterar o posicionamento da SFF. Assim, apesar da CEAL alegar que sempre cumpriu de forma adequada os procedimentos relativos às informações contábeis, que não causou qualquer prejuízo aos seus consumidores nem oferiu qualquer vantagem financeira, verifico que restou caracterizada a infração cometida. Destaco ainda a importância do RIT, que conforme observou a SFF, apresenta de forma detalhada os principais dados que afetam o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, bem como propicia o controle prévio e a posterior das operações que dependem de prévenuência da ANEL, além de permitir a fiscalização de cálculos de encargos setoriais e conhecimento dos investimentos realizados. Assim, a presente infração não pode ser considerada de baixo potencial ofensivo, não cabendo a conversão da penalidade em advertência e devendo, portanto, ser mantida a multa aplicada pela SFF. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEAL em face do auto-indifração nº 70, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação de inconsistências no relatório de informações trimestrais relativo ao primeiro trimestre de 2011. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditoria decidiu por conhecer não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEAL em face do auto-indifração nº 70, 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação de inconsistências no relatório de informações trimestrais relativo ao primeiro trimestre de 2011.